Tropa, bom dia, boa tarde, aqui é da Vila Casa Cheia, aqui é em mais um posto de gasolina para contar uma história para vocês justamente que só acontece em postos de gasolina. Se eu contar para você é o seguinte, só se você só vai saber dessa história se você viajar, se for caminhoneiro ou trabalhar em ônibus, alguma coisa do tipo. Nos postos de gasolina, se você chegar, pode ser de ônibus ou de caminhão, até os próprios caminhoneiros, eles não têm acesso a tomar banho nos postos. Os banheiros, sim, os banheiros são liberados para você usar. Agora, se você quiser tomar banho, tem que comprar uma ficha. Em alguns você recebe um número e você chega na porta do banheiro, tem uma tipo de calculadora, você digita a senha e o chuveiro liga automaticamente. Em outro posto que eu passei, a gente compra uma ficha, geralmente varia no valor de R$ 5 a R$ 6, foi o preço que eu encontrei nesse período entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. R$ 5 a R$ 5, você paga a ficha, tipo aquelas de telefone que você bota lá, ou então aquelas que bota na sinuca. Do mesmo jeito daquelas de sinuca, você bota na, tem uma caixinha lá que você bota, o chuveiro liga automaticamente, pronto. Eu não lembro, sei que deu para tomar banho legal, mas eu acho que 30 segundos, não lembro, quantos minutos é que a água fica caindo, mas eu acho que tem um período, tá? Então não adianta você querer ficar meia hora debaixo do chuveiro que não vai dar certo, tá? Então assim, é uma coisa bem... nem para os caminhoneiros que abastecem nos postos, os chuveiros estão liberados nos postos de gasolina, né? Todos eles são pagos e bem rígido, tá? Bem rígido, onde você precisa comprar uma ficha para poder ter acesso ao banho. Isso é uma curiosidade aqui da viagem da Vila Casaxia a pé do Rio para o Ceará. Gente, compartilhem, curtem muito, quem puder ajudar, quem não... Ah, eu não tenho nada para ajudar, eu não posso. Compartilhe, você compartilhando, você já fez sua parte e com certeza, Deus está vendo, quem ajuda será ajudado, tá bom? Da Vila Casaxia só agradece, trazendo mais uma curiosidade para você aqui da Vila a pé do Rio para o Rio de Janeiro. Aliás, da Vila Casaxia a pé do Rio para o Rio de Janeiro. Abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscreva aí, gente, se inscreve. Mostra para você, para todo mundo aí que quem tem depressão pode vencer e nós somos fortes. Um abraço, hein? Um abraço, hein?